Sim, na verdade existe uma série de protocolos, eles são, a grande maioria é baseado na FIFA, mas cada confederação tem um padrão, digamos assim, mas eles são quase todos baseados na FIFA. Então aí você tem um limite de declividade do campo, para quem não sabe, a maioria dos campos, ele existe uma declividade, ele não é plano, por conta... Muitas vezes não é aparente, assim. Pode ser uma água, duas ou quatro. Pode variar até 5%, dependendo do caimento, que é para ajudar na drenagem. E além do caimento, a parte de drenagem vai estar em diferentes pontos, de acordo. Se ela for uma de alta performance, ela vai ser por sucção ou não. E além disso, o campo esportivo de alta performance, ele vai ter o diferencial principalmente de aeração. Então você vai ter uma série de processos que não são comuns num campo amador. E isso vai afetar diretamente a performance. Então a dureza da superfície é diferente e ela tem que ser equacionada. Então tem esses padrões que toda competição, Comebol, vai ter a final da Libertadores. Geralmente quem faz é a Maristela, hoje representante brasileira que dá consultoria para Comebol. Então tem uma série de protocolos que aquele campo tem que se enquadrar para estar apto para a partida. Então isso ocorre em todas as competições. Não pode nem ser muito fofo também, porque vai atrapalhar, né? A dureza da superfície... Não pode nem adubar pouco nem adubar demais. Tem que ser na medida certa.